Mais um acusado de participar de um assalto à mão armada em uma casa lotérica em Bombinhas no mês passado foi preso em Itajaí. Este foi o quarto envolvido preso desde o início das investigações. De acordo com a Polícia Civil de Bombinhas, este último a ser detido, um homem de 28 anos, foi responsável por organizar a logística do assalto e esconder os autores em Itajaí no dia seguinte. A Polícia Civil de Bombinhas fez a prisão de uma quarta pessoa envolvida no assalto à lotérica da cidade. Dois indivíduos no dia 11 de junho fizeram um assalto com uso de arma de fogo na lotérica. Após investigação, a gente identificou que eles não conseguiram sair da cidade no mesmo dia por um problema mecânico no veículo que daria fuga. Esses indivíduos ainda tentaram sair da cidade com uso de motorista de aplicativo, mas também não tiveram êxito. Permaneceram no mato, dormiram na cidade e no outro dia conseguiram fuga, andando a pé até Porto Belo. A gente já havia prendido nas últimas semanas três dos indivíduos, então conseguimos identificar e fazer a prisão do quarto. Ele foi responsável por fazer a logística do assalto e também, no outro dia, por acabar escondendo os autores em Itajaí. Eles já foram denunciados, os quatro indivíduos estão presos e respondem pelos crimes de associação criminosa e roubo qualificado por uso de arma de fogo. Legenda Adriana Zanotto